Linguado, eu não me conformo. Você já percebeu como as princesas são burras? Como assim, miga? Isso mesmo, burras. Olha a Branca de Neve, por exemplo. Pra fugir da madrasta, foi limpar e cozinhar pra um bando de macho, aceitando presente de estranho, ainda mais uma velha caquética. Aí vem a Cinderela, dentro da própria casa, fazendo todas as vontades daquelas três barangas. Sororidade zero naquela casa. E ainda acreditou que a madrasta deixaria ela ir ao baile. Ah, pelo amor, ninguém é tão inocente assim hoje em dia. Depois tivemos a Aurora. Ok, que ela vivemos lá. Mas tá na cara que se você enfiar o dedo em algo ponte agudo, algum tipo de merda vai dar. E então, como se não bastasse, a Bela se acha tão inteligente e se apaixona em casa com o cara que a estabilizou. Isso, pra mim, é síndrome de Tocó. Ah, sim, claro. Ainda bem que você é inteligente, não é? Eu acredito que sim. Por quê? Porque deixar esse sereia para ir atrás de macho parece uma grande burrice. Como assim? O Eric é diferente. Ele é um tapado. Se apaixonar pela voz e ficar sonhando acordado. Pelo amor de Tritão, tu não teve um pingo de amor próprio, garota. E ainda foi egoísta. Não queria deixar a Melody ser uma sereia por quê? Tava revoltada de ter perdido o rabo? Cala a banca de nada. Como peço pro Louis fazer o sushi do jantar? Olha aqui, Ariel. Já estou ficando cansado de suas grosserias. Recebi um convite para ser protagonista de um programa chamado Globo e Globo. Estar em violão só para poder te ajudar. Mas acho que vou aceitar e te deixar na mão. Ou melhor, vou chamar uma amiga minha, chamada Dory, para te dar uns conselhos. Quero ver como você irá se virar com ela. Ah, vai fazer programa, vai amor, é que monta o seu ovo. E pode levar essa tal de Dory junto com você. Não preciso dos conselhos de ninguém. Já sou adulta, sei muito bem o que eu devo fazer da minha vida. Estou vendo que você sabe cuidar tão bem da sua vida. Aliás, você costumou tomar banho depois que virou humana? Porque esse cheiro de bacalhau você não tinha quando era peixe. Meu Deus, que lindo adorçado. Meu Deus, que lindo adorçado.